Meu Deus velho Mano, na moral mano, vou xingar esse figoengo ai Tá aqui, tá aqui, vai plantar? Eu tô indo pro bomb agora Tá miado, tá miado, pode plantar Tô plantando aqui, tô plantando então, não mata Ele tá muito miado, ele tá muito Tá no bomb, pode matar, ele tá miado Pissola, amiga, será? Dá a capa boa Tem um tiro? Tem um monte de G3 e um de G9 Baixa ai, ó Tá na esquerda ai, Celeste, vem na rampa Olha o snap Tá, vai parar, olha Tchau 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 Tchau